Eu tô aguardando, programatvk.hotmail.com Daqui a pouquinho eu vou começar a ler as mensagens. Cadê minha atriz da Sonora Produção? Hoje nós temos uma estreante aí, a Laila. Ô Laila, cadê você Laila? Cadê a Laila? Laila! Cadê a Laila? Fala Laila! A Laila não quer falar hoje não? A Laila vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Vamos lá pra outra ligação que nós ficamos devendo na semana passada. Alô? Alô! Bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Liluane. Liluane? Isso. Eu podia jurar que era Liliane. Não, é Liluane. Liluane é de Governador Valadares, é isso? Isso. Tudo bem, Liluane? Tudo jóia. Você mora onde, meu bem? No Santa Helena. No bairro Santa Helena. Hum? Perto do Granduquesa? Isso. Que legal. Muito bom. E você tá na expectativa de ganhar um print aqui, não é isso? É isso. Pois é. Mas eu sinto mento, mas eu não vou te dar um print hoje não. Ah, por quê? Ah, você tem que pedir com mais carinho. Ô Kennedy, me dá... Por favor, Kennedy. Capricha, vai. Capricha, Liluane. Por favor, tô precisando de um curso. Ah, é? É. Você tá precisando de um curso de legislação, Liluane? É lógico, mãe. Ó, que bom que você tá precisando, né? Mas o que você quer que eu faça? Ah, você me deu o curso. Ah, você quer que eu te dê um curso. Isso. Mas eu nem sou professor. Não, mãe. Você tá sorteando. Tá certo, Liluane. Deixa eu te falar uma coisinha. Você participou semana passada, nós sorteamos o seu número, não conseguimos obter contato com você, não foi isso? Foi. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo a ligação de volta, tá, pra essas pessoas que foram sorteadas. E eu te dou a feliz notícia de que você acaba de ganhar, assim, o curso de legislação na autoescola atual, tá bom? Mas não sou eu que tô dando, não. É a autoescola atual, tá bom? Tá joia. Muito obrigado você pela participação. Não saia da linha pra produção falar com você, tá? Tá joia. E a partir de segunda-feira você já poderá procurar a autoescola atual pra fazer o seu curso de legislação, pra tirar a sua carteira de habilitação. Tá joia, obrigada. Beijo carinhoso pra você, obrigado pela participação, tá? Obrigada. Vamos lá, de trinta sonora, deixa eu lembrar pra você aqui uma coisinha, olha. A autoescola atual pede pra avisar o seguinte, curso intensivo é o intensivão, dias 22, 23 e 24, nos mesmos dias do feirão, tá certo? Mas terá o outro no dia 28, 29, 30 e 31, é isso? Na outra semana, é o intensivão. Então você que quer tirar a sua carteira de habilitação, tá certo? Tá fácil. É autoescola atual, tá aí, olha. Rua Israel Pinheiro, 4036, no bairro de Luz. Liga pra ter informações, aerooperadora 333-3276-5342-4747. Você pode ligar e fazer a sua inscrição, olha. O pessoal altamente qualificado, veículos novos e periodicamente revisados. Você poderá, com certeza, tirar a sua carteira de habilitação através dessa autoescola. Essa é sinônimo de autoescola, tá certo? É o intensivão, pra dias 22, 23, 24. Você que não tem tempo, que trabalha, que estuda, não tá tendo tempo pra poder fazer isso. O que é isso mesmo? Ah, a carteira D. Ah, é, tem a carteira D de ônibus também. Você que quer tirar a carteira D pra ônibus, né? Você pode procurar a autoescola atual, que ela está preparada pra isso. Ela vai qualificar você pra tirar essa carteira de habilitação, tá certo? Ligue agora, eu tenho informações, sai o telefone embaixo do vídeo. A partir de segunda-feira também é horário normal de funcionamento. Então, você que quer fazer, tirar a sua carteira, mas você te estuda, você trabalha, não tem tempo, tem um intensivão no fim de semana. Como é que é, produção? Ah, é, daqui a pouquinho. Vocês estão querendo agradecer a padaria, porque comeram bem lá atrás, né? Então, vamos lá. Continua como... Ah, agora eu vou nos e-mails, que as pessoas já estão mandando e-mails pra gente aqui, pedindo. E a gente... Como é que é? Tá certo. Cadê a Laila? Cadê a Laila? Onde tá a Laila? Por que a Laila não quer falar comigo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês as ofertas que foram notícias durante a semana e que, obviamente, continuam sendo ofertas pra esse fim de semana. Eu vou caminhar até aqui no centro pra mostrar pra vocês. Preste bem atenção. Essas ofertas da semana, elas estão valendo pro fim de semana também. E, obviamente, você pode tá ligando direto pro respectivo vendedor que aparece aqui no vídeo, porque eles estarão com o telefone celular de plantão. Então, falar de plantão, eu tenho uma empresa que também está de plantão hoje. É a Grand Ville Peugeot. Ela está aberta nesse exato momento. Daqui a pouco a gente vai falar ao vivo com o pessoal da Grand Ville Peugeot. Então, vamos lá. Ofertas que eu tenho hoje da Y Veículos aqui na Vitrine TVK. Tanto aqui da Y Veículos. E o Fabinho chega mais. Fabinho, como é que vai? Tudo bom, cara? Tudo ótimo. 100%? Tudo ótimo. Primeira oferta que nós temos, Fabinho. Nós temos um estilo 2007-2007 Sporting, tá? Carro com estilo, né? Exatamente. Ar-condicionado digital, novíssimo, 28 mil quilômetros rodados. Kennedy. Valor. Eu faço nesse carro hoje 41 mil e 900, Kennedy. 41 mil e 900 reais. Depois eu tenho... Nós temos um Gol 1.0, 16 válvulas. Raridade em Governador Valadares. Com ar-condicionado. Eu faço nesse carro 16 mil e 900 reais. Próxima oferta é um i30, Kennedy. 2009, 2010. Esse carro, ele tá com 10 mil quilômetros rodados. Eu faço dele 50 mil e 900, Kennedy. Peugeot 207 XR 1.4, completíssimo, com 13 mil quilômetros rodados, Kennedy. Eu faço nesse carro 31 mil e 900. Golf 2009, 2010. 8 mil quilômetros rodados com teto solar, airbag e ABS, Kennedy. Eu faço nesse carro 55 mil e 900, Kennedy. Space Fox 2006, 2007. Completíssima. Comfort Line, eu faço nesse carro 32 mil e 900. Eco Sport, ela é 2008, 2008, novíssima, Kennedy. Eu faço nesse carro 41 mil e 900. Força Sedan, ele é oferta do dia. Eu faço nele 21 mil e 900, ele é completíssimo. Sabe o que você faz? Pega o telefone, liga pra cá agora pra falar com o Fabi. Já era operadora 3-3? 3-2-2-5-3-6-7-7. Ou pelo celular. 8-4-0-2-5-7-2-2. É isso aí, Fabi. Obrigado você. Lembra que o iVX vai estar lá com a gente no Salão do Automólogo. Sem dúvida alguma. Vendendo bastante pra lá. É isso aí, cara. Bons negócios. TVK, negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. De volta aqui na Massa pra Veículos. Eu e o Carmo. Como é que vai, Carmo? Tudo bom? Primeira oferta, Carmo. Olha aqui. Polo, é isso? É isso. Um Polo Sedan, que é 1.3, 2009, 2010, completo. Carro na faixa 43 de 800. Celta, 2009, 2010. Duas portas básicas. 21 de 800. Traga, evento de locker. 1.8, 2008, 2009. Carro completinho também. Único dono. Na faixa de 41 mil. Palio Celebration, 2007, 2008, completinho. Carro na faixa de 27, 600, cara. Palio, é isso? Isso. 2007, 2008, básico. Carro na faixa de 24, 600, cara. Gol 1.0, 2005, 2006, com ar e direção. Carro na faixa de 23, 800, cara. NLX 1.4, 2008, 2009, completinho. Vida elétrica, traseiro. Carro na faixa de 37, 800, cara. Fiat Uno é o próximo carro. Uno Celebration, 2007, 2008, completinho. Ar, direção, vida e trava. Na faixa de 24, 900. Corsa Classic. Corsa Classic, 2007, 2008. Completo também. Carro na faixa de 26, 900, cara. Esses e outros carros que estão aqui na máxima veículos. Ligue agora é 0, operador é 3, 3. 3, 2, 7, 9, 9, 2, 9, 2. Ou pelo celular. 8, 4, 18, 46, 11. Obrigado você, Carmo. Bons negócios. TV Car, negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Alô, pessoal. Estou de volta mais uma vez. Adivinha pra quê? Pra convidá-los a participar do 9º Salão do Automóvel TV Car. Com muitas novidades. Agora, em nova localidade. Aqui, no GV Shopping, Governador Valadares. Venha, traga sua família, traga seus amigos, traga o seu carro. Vem fazer um ótimo negócio. Dias 22, 23 e 24 de outubro, no GV Shopping. TV Car, negócio pra gente. É coisa muito séria. Bom, tá aí. Então, portanto, vocês já estão avisados, né? Salão do Automóvel tá acontecendo agora, semana que vem, dias 22, 23 e 24. Esse mês de outubro, grandes negócios. Tô esperando por você. Agora, eu quero deixar um recado aqui. Você pode levar seu carro também pra trocar, meu amigo. Não fica pensando que é só pra comprar carro, não. Pode levar seu carro que a gente aceita na troca. A gente compra o seu carro também. Pra isso, nós vamos ter lá lojistas de primeira grandeza, vamos dizer. Falar de primeira grandeza, eu lembrei, assim, por essa expressão, né? Essa pessoa maravilhosa aqui. Eu amo demais, do fundo do meu coração. Quero mandar um beijo bem especial. Minha querida amiga Tessa Damasceno. O programa Arte e Opinião, que acontece aí todos os sábados. Ontem eu deveria estar aqui, participar com ela ao vivo. Não consegui chegar. Mas eu deixo o meu beijo especial pra você, Tessa. Você sabe que você é uma pessoa que nós amamos muito, tá bom? Você, Laricinha. Beijo pra vocês também, tá bom? Bom, deixa eu falar pra vocês aqui rapidinho. Você tá precisando fazer um café da manhã na sua empresa? Preste bem atenção nessa aqui, olha. Panificadora Tutipane. Esses produtos deliciosos que vocês estão vendo aqui. São servidos todos os domingos aqui pela manhã no meu camarim. Olha só, nós desfrutamos desses produtos maravilhosos. Bolo, biscoito, suco. Tudo que eles mandam pra gente. E olha, você que tem sua empresa, quer fazer um café da manhã, quer receber os seus convidados, pode ligar o telefone. Tá embaixo no vídeo. 0 operadora 33-3278-9490. Panificadora Tutipane. E até o mês de dezembro, as pessoas que quiserem comprar qualquer produto acima de 5 reais, vai concorrer a um sorteio de 300 reais em dinheiro. aqui na edição de Natal, pra Tutipane. Ela vai sortear os 300 reais pra você que é cliente aí da Tutipane, tá bom? Fique à vontade. E saboreie esses deliciosos produtos da Tutipane Panificadora. Obrigado desde já pelo café da manhã, que é sempre muito bem-vindo aqui pra produção. E falando de café da manhã, meu, eu tô doido pra dar um intervalo comercial, pra ir lá comer mais um pouquinho, né? Então vamos lá. A gente fala de intervalo comercial, eu tenho que ir pro intervalo comercial, mas eu volto já já, trazendo pra vocês mais ofertas. Você pode ligar agora e participar comigo. Tá valendo? Eu vou pro intervalo comercial, vou dar um número pra vocês, olha. 0 operadora 33, 2101 3790. Tá aberto a linha de comunicação. Sorteio de brinde já começou. 2101 3790, 0 operadora 33. Não se esqueça. 0 operadora 33, 2101 3790. Ligue pra mim. Ligue agora. Tô esperando a sua ligação pra te dar um brinde bem gostoso. Ainda tem dinheiro nas placas. Tá certo? Eu ainda tenho um outro curso de legislação pra dar aqui ainda. É. E tem ainda o almoço lá no Chapa Grill. Eu tenho alinhamento e balanceamento com a sua roda, seu carro. Eu tenho até uma revisão de mecânica, que a gente vai dar também pela mecânica do Fabinho. Tudo isso aqui no programa TV Car. Ligue agora. 0 operadora 33, 2101 3790. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu volto já já. TV Car, negócio pra gente. É coisa muito séria. Volto já já. É coisa muito séria. É coisa séria. É coisa séria. É coisa séria.